Olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a nossa aula é de tema Natureza e Sociedade, mais precisamente natureza. Nós vamos trabalhar agora, conhecermos diferentes tipos de animais e nós vamos estudar um pouco sobre o que eles comem. Para começarmos, vamos ficar de pé, falar com o Papai do Céu, agradecer a ele por mais esse dia, por essa semana, porque ele que nos dá força e que nos dá proteção para podermos estar cada dia aqui, né, vivos e felizes. Então, vamos lá. Postura para falar com o Papai do Céu. Ficar em pé, tá? Juntar os pezinhos, mãozinhas, baixar cabecinhas. Vamos lá para a nossa oração. Senhor Deus, eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço pelo alimento, pela proteção, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Também te agradeço, Pai, porque o Senhor nunca deixou faltar um prato de comida na nossa mesa. E eu te peço, Pai, do fundo do meu coração, que o Senhor venha abençoar todas aquelas pessoas que não estão tendo o que comer, que não estão tendo onde morar, que o Senhor possa mandar seu anjo com a provisão que cada pessoa necessita. Que os seus anjos possam estar visitando a casa dessas pessoas. É o que eu te peço. Peço também que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo e nos dando saúde para que possamos estar correndo atrás do nosso futuro, Senhor. Em nome de Jesus, trabalha no nosso coraçãozinho para que possamos ser crianças obedientes, educadas e dedicadas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Ótimo. Agora, hoje nós vamos conversar bastante. Conversar. Eu queria muito que vocês estivessem aqui, para que a gente pudesse, para que eu pudesse falar e vocês também falar, para vocês responderem aqui presencialmente, certo? Porque a nossa aula de hoje é mais debate, para que vocês possam entender, compreender. Não tem no livro, tá? Nós não vamos usar o livro didático dessa vez. Vamos usar apenas os meios que a internet nos proporciona. São imagens e textos. Então, nós vamos trabalhar, nós vamos conhecer os animais carnívoros, herbívoros e onívoros, tá? Então, vocês já perceberam que existem animais que elas têm a própria dieta alimentar deles? Por exemplo, existem animais que só comem um tipo de coisa, certo? Existem aqueles que só comem frutas. Já existem aqueles que só comem apenas carnes. E também tem aqueles que comem qualquer coisa. Comem fruta, come carne. E hoje nós vamos tentar descobrir quais são alguns desses animais. Não dá para a gente ver todos, porque são inúmeros animais aí em cima do nosso planeta. E também os aquáticos, né? Mas nós vamos ver o que pudermos aqui, o que o tempo nos permitir, tá? Então, deixe eu falar para vocês. Os animais, eles são classificados de acordo com o tipo de alimento que eles comem, né? E nós vamos usar três classificações. Herbívoros, carnívoros e onívoros. Vamos estudar de um por um para a gente entender a diferença de uma classe para outra classe, tá? Vamos lá. O que são os animais herbívoros? Os animais herbívoros são aqueles que se alimentam apenas de vegetais. Do verde, das frutas, das gramas e das plantas, certo? Então, raízes também, os néctares das flores, folhas. Tudo isso faz parte da alimentação de um animal herbívoro, ok? E nós também temos, no meio desses animais herbívoros, nós temos aqueles animais que só comem frutas, né? E nós classificamos esses animais, como já uma segunda classificação, como frugívoros, que são os que comem frutas. Mas nós não vamos entrar nesse tema agora. Vamos ficar só no herbívoros em geral, ok? E também temos, no meio dos animais herbívoros, aqueles que se alimentam apenas de grãos. Que nós podemos chamar de granívoros. Mas também não vamos estudar eles agora. Só para vocês já irem tendo uma ideia, tá? Então, o que são os animais herbívoros? Herbívoros são os animais que se alimentam apenas de vegetais, de frutas, de raízes, do néctar, das flores, de folhas, entendeu? De tudo que é da natureza, assim, do verde da natureza. Vamos dizer assim. Não é verde, é bem colorido, né? Nossas frutas são bem coloridas. Mas vamos dizer que tudo aquilo que é plantado é o que os animais herbívoros se alimentam. O que vocês têm aí na cabecinha de vocês? Algum animalzinho herbívoro? Eu acredito que alguém deve criar papagaio. Alguém cria papagaio lá em casa ou já viu um papagaio? O papagaio, ele é um animalzinho herbívoro. Ele come apenas frutinhas, né? Então, ele é herbívoro, ele não é carnívoro. Vamos agora ver a imagem de um animal herbívoro também. Olha só esse daí. Vocês sabem qual é esse animal? Nós não temos pra cá, pra nossa região. Mas, essa daí é uma girafa. Tem até aquela música da galinha pintadinha, né? Que vocês veem que a girafa tem um pescoço enorme, grandão. Vai até nas nuvens. Mas isso é mito, viu? O pescoço dela não vai até nas nuvens. Agora, já entendemos que animais herbívoros são os animais que se alimentam de vegetais, frutas, do verde e da natureza, das plantas. Ok. Agora, o que são animais carnívoros? Olha o nome. Carnívoros. Carnívoros são aqueles animais que também se alimentam de outros animais. Carne. Você sabia que a carne vem dos animais, certo? Você sabe que quando a gente come aquele churrasco gostoso, com aquela gordurinha, aquela costela, aquele veio de um boi, não é? Você sabe disso, que o boi é um animal e que a gente come o boi, a galinha, o frango, certo? O porco. Há quem coma porco, né? E muitos outros animais que são colocados na nossa alimentação. Mas, então, animais carnívoros são os animais que se alimentam apenas de carne, que eles não comem frutas. Vamos ver, por exemplo, vamos ver aqui o leão, a onça. Vocês já viram uma onça lá, sentadinha lá, com um prato cheio de goiaba, de banana? Já viram isso em algum desenho? Não, né? A onça, ela é um animal carnívoro. Ela come outros animais que ela vê, que ela consegue alcançar e ela só se alimenta disso. Igual o tubarão. O tubarão também, ele é um animal carnívoro. Ele é aquático, mas ele é carnívoro. Ele come os outros peixinhos menor que ele que tem no mar, né? Então, as serpentes, existem cobras também. Cobras, serpentes, né? Elas são carnívoras, elas comem ratos, galinha também, porcos. Tem aqueles sucuríveis bem grandona, não sei se vocês já viram, e que se alimentam também dos porcos nas fazendas, né? Então, e são muito perigosas porque elas também podem atacar um ser humano, né? Se elas se sentirem ameaçadas. E elas são bem grandonas, viu? Então, entre outros animais. Agora, vamos ver a foto de um animal carnívoro. Olha, esse me dá muito medo. Foi o que nós falamos aqui. É a onça pintada. A onça pintada, ela é o animal carnívoro. Ela vive apenas da carne, da caça dela, ok? Agora, já descobrimos que animais herbívoros são os animais que se alimentam de vegetais, frutas, raízes, né? Sementes em geral, tudo aquilo que nasce, que nasce da natureza, da terra. Os animais carnívoros são os animais que se alimentam apenas de carne, que não têm em sua dieta os vegetais, né? Que só têm em sua dieta, que só comem realmente carne, que são outros animais. E agora, nós vamos para os animais oníveros. Oníveros. O que é animais oníveros? Oníveros são aqueles animais que se alimentam tanto de carne quanto de frutas. Por exemplo, os macacos. Vocês sabiam? Os macacos, eles comem carne, eles comem pequenas caças que eles acham na floresta. Mas eles também comem frutas. E uma fruta que vocês sabem que o macaco come bastante é a banana. Mas não é só banana. Macaco também gosta de mamão, também gosta de goiaba, gosta de muitas outras frutas, tá? E também o porco. O porco, ele... Quando você... Não sei se vocês já viram alguém criando porco. A gente geralmente bota o resto de comida para não estragar. Quando sobra comida no nosso prato, né? A gente guarda ali, que há quem chame de lavagem. E a gente entrega para o porco. Ali, às vezes, tem salada. Tem aquela salada com frutas, salada com maçã. Tem alface. Tem pepino. Também tem arroz. Tem feijão. Tem carne. Carne de gado. Carne de galinha. Tem peixe. Tudo isso. E tudo isso o porco come. Então, o porco também é onívero. Ele é onívero porque ele come carnes, mas também se alimenta de frutas. Então, se não tiver carne, ele come frutas. E se não tiver frutas, ele come carne. E se tiver os dois, ele come os dois sem problema nenhum. E também o jabuti. O jabuti, vocês já viram o jabuti? Também ele é um dos animais onívoros. Ele come carne e também frutas. Então, agora olha só a imagem desse, dessa fofurinha aí que é onívora. Olha só que coisinha mais fofa. Pequena assim, ele é até fofinho mesmo, né? Mais grande, a gente não quer chegar perto. Eles vivem mesmo num ambiente, no chiqueiro, né? Bem fedorento. Então, este porquinho, ele é onívero. Já descobrimos, já entendemos quais são os animais onívoros, carnívoros e herbívoros. Então, aqui para fazer uma explicação melhor para vocês. Aqui nós só temos carne. Então, essa é a alimentação dos carnívoros. Aqui nós só temos frutas, vegetais, certo? Então, essa vai ser a alimentação dos herbívoros. E aqui nós temos carne, olha, frango, carne, ovo, peixe. Tudo isso é de animais, né? Os ovos vêm da galinha, o queijo vem do leite, que vem da vaca. Aqui nós temos as coxas de frango, pedaço de carne de boi e os peixes. E também temos aqui frutas e vegetais. Então, aqui são os dois tipos de alimentação juntos, que são dos animais oníveros. Nós vamos começar aqui agora. Vamos fazer uma ligação aqui juntos. Vamos, aqui nós temos seis imagens, certo? E nós vamos ligar cada imagem à sua respectiva alimentação. Começando com a girafa. Nós já vimos a girafa, esses três aqui nós acabamos de ver. A girafa, ela é carnívora, herbívora ou onívora. Nós vimos aqui que ela se alimenta apenas de vegetais. Então, ela é herbívora. Vamos passar. Aqui está a nossa linhazinha bem fininha aí, bem bonitinha, direto para esse grupo de alimentação. A onça. Nossa, que medo da onça. A onça, ela é carnívora, herbívora ou onívora. Onívora. Ela é carnívora. Ela não come vegetais. E aqui tem carne sim, mas aqui é o conjunto. Então, ela é apenas carnívora. Vamos ligar ela para a carnívora aqui. E o porquinho? Ele é carnívoro, herbívoro ou onívero. O porquinho é onívero. Ele come apenas... Ele come tudo, de tudo um pouco, né? Ele não come só carne, não come só frutas. Ele come de tudo que dá para ele comer. Então, o porquinho é onívero. Ligamos aqui, completamos essa coluna. Agora, vamos para a próxima coluna. O coelhinho. Alguém já viu um coelho comendo outro animal? Eu nunca vi. Então, o coelho não é carnívoro. Ele é herbívoro. Ele come apenas vegetais, frutas, sementes, certo? Então, está aqui o coelhinho. Agora, nós temos um menino e uma menina. Que representa o ser humano. Nós somos seres humanos. O que é? De que vocês se alimentam? Aqui, nós podemos entrar em outra questão. Que é a questão do ser humano que é vegano. O ser humano vegano, ele não come nada de origem animal. Mas, nós vamos trabalhar como o ser humano em si. O animal ser humano. O ser humano, ele só vive de carne? Ou ele só vive de frutas? Ou ele vive com os dois? Ele come carnes e frutas? Qual para vocês é o certo? Vocês já viram algum ser humano que vive só de carne? Que não come mais nada? Que não come arroz? Que não come feijão? Que não come frutas? Não come mais nada? Só come carne? Eu nunca vi. E vocês também já viram um ser humano que só vive aqui de frutas? Das coisas da natureza que não come carne? Sim, tem, né? Que são esses veganos. Mas, não é o caso que a gente vai entrar. Então, nós podemos dizer que nós, seres humanos, somos onívoros. Onívoros, porque nós comemos tanto carnes quanto frutas e vegetais. Então, vamos ligar o ser humano para as frutas e vegetais. Próximo, o leão. Então, agora o leão, que ele é, assim, praticamente primos, não sei, da família aqui da onça, né? Eles têm praticamente os mesmos costumes. O leão também se classifica como carnívoro, igual a onça. Porque o leão, ele é cheio de frescuras. Ele não gosta de melancia, de alface, de limão. Não, o leão quer saber da carnezinha dele, da caça. Então, esse, essa foi a nossa aula. E agora, na telinha ainda, vocês vão ver o nosso desafio do dia. Como eu falei no começo, não tem no livro de vocês. Então, isso aqui vocês vão fazer no caderno, em alguma folha. Se você tiver caderno de desenho, usem. Se não, podem usar o caderno de escrever mesmo, tá? E esse vai ser o desafio de vocês. Não esqueçam de fazer a linha aqui em cima, colocar o nome e a data. Desafio do dia. Desenhar dois animais para cada quadrinho. Então, como assim, tia? Eu vou desenhar dois animais para cada quadrinho? Sim, você vai ler o que está pedindo. E você vai desenhar aqui dois tipos de animais que representem o quadrinho que ele está. Por exemplo, aqui, herbívoros. Então, você vai desenhar aqui dois animais que são herbívoros. Herbívoros são aqueles que se alimentam apenas de vegetais, certo? Então, aqui vocês vão desenhar dois animais que comem apenas folhas vegetais, tá bom? Carnívoros. Carnívoros são aqueles que se alimentam apenas de carne. Então, vocês vão desenhar aqui dois animais diferentes, tá? Que se alimentam apenas de carne, que não comem nada de origem vegetal. E por último, no último quadrinho, vocês vão desenhar dois animais que são onívoros. Os onívoros são os animais que se alimentam tanto de vegetais quanto de carnes. Então, vocês vão pesquisar aí com a ajuda do papai e da mamãe quais são esses animais. E vocês vão desenhar os dois aqui, tá bom? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem rápida, tentamos fazer, porque como foi bastante conversa, para não ficar entediante, para vocês não se cansarem, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula, porque eu particularmente gosto muito de entrar no mundo dos animais. Eu acho muito interessante. São diferentes tipos de animais, cada um com seu costume. Existem animais que são noturnos, que são aqueles que dormem durante o dia e durante a noite, que eles acordam, que eles caçam, que eles comem como uma coruja e algumas cobras também. E praticamente o resto dos animais são diurnos, que são os que vivem mesmo durante o dia, que se alimentam, que caçam durante o dia e à noite usam para dormir, né? É como nós, nós somos diurnos. Nós trabalhamos durante o dia, mas quando chega a noite, vem aquele cansaço, né? Que é a nossa hora de descansar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, WhatsApp da tia. Um beijão. Tchau, tchau. Até a próxima.